E a gente vai voltar a ver imagens de uma escola lagada na Cidade de Deus, na Zona Oeste, a Escola Municipal Compositor Luiz Gonzaga. No vídeo, olha só, dá pra ver os alunos ilhados dentro do colégio. Zona Oeste, Mônica, Avenida Ayrton Senna, o trânsito bem difícil por lá, motorista tendo que ter muita paciência na região da Barra. Olha só o congestionamento que se formou na Avenida Ayrton Senna, no sentido linha amarela, na altura do Hospital Lourenço Jorge. Esse vídeo foi feito às 21h30.